Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada É exatamente isso, galera a versão aqui né, da executiva está funcionando perfeitamente Agora eu vou trazer uma dica insana lá nas docas pra você, é assim Vamos minimizar a chance de você cair na tela preta lá, tá bom? Vamos tentar minimizar, ok? Galera, esse glitch aqui é o famoso semi-massivo É semi-massivo não, semi-solo né E semi-solo não tem nada Ou é com a ajuda de amigo ou não é Então é com a ajuda de amigo sim Quem está me ajudando aqui é o Scott Muito obrigado parceiro pela força aí, tamo junto Galera, estamos fazendo uma sessão de convite Eu criei a sessão e chamei o meu amigo pra cá Beleza? Vamos lá, o que o meu amigo precisa ter? O amigo que vai me ajudar a duplicar os carros aqui precisa ter o bunker, tá bom? Dentro do bunker dele ele vai ter que ter o centro de operação móvel Só, beleza? Show! O que eu que vou duplicar preciso ter? Galera, eu preciso ter aqui ó, o escritório Tá? Eu estou dentro do meu escritório e precisa ter vagas vazias aqui galera, tá bom? Precisa ter vagas vazias porque a gente tem que entrar com o carro direto Se substituir, pronto, o carro, né? Ele acaba virando o outro carro que a gente vai pôr dentro do nosso com pra perder Tá bom? Então dentro da minha executiva, além de eu ter a executiva, né? Com as garagens aqui, tá bom? Precisa estar vazia e precisa... Não precisa estar aqui, né galera? Mas eu já estou com o meu carro que eu quero duplicar Eu vou duplicar essa Slamvan Ela tá valendo em torno de 1.700.000 a 1.800.000, tá bom? Então vocês podem duplicar o Easy também A Slamvan, que é esse veículo aqui E o Easy são carros tunados da Arena War Tá? Eles são os melhores pra tunar Pô, mano, é muita grana, eu não tenho dinheiro Então você pode duplicar o LG Retro personalizado Que vende lá no site da BN, tá bom? Compre o RH8, leva na oficina da BN E transforma ele num LG Retro personalizado Ele vale em torno de... É... 1.000.000 a cópia dele Cada duplicada vale 1.000.000 Beleza? Galera, eu preciso ter o centro de operação móvel Tá bom? Vende aqui na Warstock, pra quem não sabe No espaço 2 Galera, deixamos o... Aqui, ó É... O módulo vazio ou oficina de armas, tá bom? E aqui no espaço 3 A gente deixa armazém pessoal de veículo Tá bom, galera? E aqui dentro a gente coloca um carro que a gente vai perder Colocamos um carro que a gente vai perder Pode ser o RH8, que é gratuito pra quem tem a Social Club feita Ou pode comprar a Karen Rebel lá no site da San Andreas Beleza? Show! Então, como eu falei, galera A gente precisa ter o nosso escritório executivo Aqui na Dinastia Executiva Vende aqui os escritórios, tá bom? Eu tenho aqui, ó O Maze Bank, que é o mais baratinho, beleza? E aqui do lado, ó Quando você clica, aparece essa torrezinha aqui Que é a garagem, tá? Então, eu tenho um andar aqui Da garagem 1 Ok? E precisamos ter a oficina executiva Pra poder modificar os veículos duplicados A gente entra com o carro duplicado Entra aqui dentro da executiva com garagem vazia E a gente precisa ter a oficina executiva Para poder modificar e salvar o carro Sempre tem que modificar o carro Pra poder salvá-lo Beleza? É isso que eu vou precisar ter Pra poder duplicar Show! Então, meu amigo tá lá no bunker dele Eu vou pedir pra ele me mandar um convite, tá bom, galera? Pra mim ir lá pro bunker dele Pra continuar aí E fazer o processo Tá bom, galera? Deixa eu só Ver aqui se eu tenho um carro Dentro do meu com E já vou comprar e largar lá, né? Vou comprar a Karim Rebel Que é essa conta que eu não tenho Social Club E o RH8 não é gratuito, tá bom? Tem uma fagula ótima Beleza Então, esse glitch duplica com placas limpas, tá bom? Cada carro duplicado vai ganhar uma nova numeração E assim, né? Duplicando os carros com placas novas E não vai ser repetido Enfim, vai dar pra vender um pouquinho a mais aí No glitch, tá bom, galera? Vende a 4 carros por dia, né? E vendeu 4 a 5? Beleza Para Espera passar 30 horas da vida real E depois vende mais 3, 4, né? Depende do seu limite aí de carros, beleza? Então, aqui é o seguinte, galera O meu amigo Ele vai ir até o com dele Tá bom? Ele vai ficar ali em cima de entrar Com amigos e comandos próximos O que que eu vou fazer? Menu de interação Vou ficar clicando aqui em cima de cometer suicídio, ó Tô clicando Fico clicando Fico apertando, tá bom, galera? E agora o meu amigo clica lá Pra entrar com amigos e comandos próximos E nesse momento, na tela preta O meu personagem acaba cometendo suicídio Beleza? Galera, então a gente vai aparecer aqui nas docas Ô, louco Já apareci aqui na porta da entrada, tá bom? Normalmente você aparece mais lá pra baixo, tá bom, galera? É só você vir aqui, ó Um E vir até a entrada aqui das docas, beleza? Eu vou parar Virado aqui Pra frente da entrada As docas tá nas minhas costas ali E eu vou parar aqui, ó De frente Com a entrada Sentido Cidade, tá bom? O que que o meu amigo vai fazer? Ele clicou lá pra entrar com amigos e comandos próximos Ele vai aparecer dentro do com Ele sai Vai lá na cabine do com E acelera o com pra fora E ele vai vir com o centro de operação móvel dele Né? Olha, ele já saiu, tá vendo, galera? Ele já tá aqui fora com o com E ele vai vir E ele vai vir Até o meu escritório executivo Vai largar o carro aqui em frente A garagem executiva Tá bom? E vai sair da sessão Mas antes dele fazer esse processo O que que eu vou fazer? O que que você que vai duplicar vai fazer? Dessa posição aqui Vem propriedades móvel Centro de operação móvel Solistar Vem o centro de operação móvel Tá bom? A gente vai chamar o nosso com Beleza? Enquanto o com vai vir Ele vai aparecer aqui nas nossas costas Porque nessa posição aqui Ele sempre vai aparecer aqui dentro das docas, né? Então vamos vir aqui no mecânico Tá, pode ver que o com já apareceu ali Já tá piscando no mapa E eu vou chamar um carro pequeno Tá bom, galera? Eu vou chamar um carro pequeno Tem um futo aqui Beleza? Que eu vou chamar ele Pra poder bugar ali No... No com Tá bom? Então o que que acontece, galera? Esse método aqui Agora, essa parte aqui Agora, nas docas É uma parte que Ela dá uma tela preta Pode ser que você consiga de primeira Como pode ser que você não consiga De primeira Nem de segunda Nem de terceira E você tem que continuar tentando Então vamos lá Se você Errou aqui Deu tela preta É... Repita o processo E faça de novo Não adianta você falar lá nos comentários Ah, não funciona Ah, deu hotfix Não Não é hotfix Não é que não funciona É que esse glitch Ele é estável nessa parte Então Não adianta Tá bom, galera? É... Ficar aí É... Reclamando E, né? E desistir Você tem que continuar tentando Tá bom? Você tem que continuar tentando Beleza? Então eu vou vir aqui, ó Nessa posição aqui Eu vou empurrar o com Tá bom, galera? Eu vou vir E vou empurrar o com aqui, ó Pode reparar, galera Que eu vou empurrar o com Bem na lateralzinha aqui Do container Vou deixar bem... É... Encostado ali, ó Tipo assim, ó Galera Presta atenção Tá vendo que um lado do meu com Aparece mais o container E do outro não Tá vendo? Então eu vou empurrar Dessa forma aqui, ó Empurrem dessa forma aqui, ó Tá bom? Essa é uma dica Que minimiza A chance de você cair Na tela preta Mas não é 100% Tá bom? E eu vou parar o meu com Dessa forma aqui, ó Tá? Com a roda Traseira Aqui exatamente É... Desse jeito aqui, galera, ó Vou até ficar em primeira pessoa Pra vocês verem Tá bom? Aqui tem Né? Uma faixa E ali tem outra, né? Vamos pôr a roda Desse jeito aqui, ó Com a faixa na pontinha ali Do pneu Beleza? O com Está aparecendo a bolinha azul Perfeito Então, galera O que eu vou ensinar aqui O que eu tô mostrando aqui É algo que minimize A chance de você cair Numa tela preta Mas não quer dizer Que é 100% Que vai fazer E vai dar certo Deu tela preta aqui Na hora que eu clicar Aqui no armazém Passa de novo Tá bom? Eu vou vir aqui Tá? Vou deixar a pontinha Aqui do carro Mais ou menos assim Aqui, ó Desse jeito aqui Na lateral Tá bom? Vou confirmar Aqui seta pra direita Vai dar armazém lotado Como eu falei Tem que ter um carro aqui dentro Eu vou confirmar Um armazém lotado Tá bom, galera? Se der certo Vai acontecer isso aqui, ó Vai O container vai bugar Dentro do carro Tá bom? E a gente vai O container impede Que a gente entre no com E pronto Já estamos bugados Pronto pra duplicar Agora em diante Solo Massivamente Vamos dar uma Resinha aqui Larga o carro Aqui Ele vai sumir Beleza? Normal Vamos entrar no nosso Centro de operação Móvel Vou marcar aqui No mapa O meu Escritório Pode ver que o meu amigo Já tá na rua de cima Chegando Eu tô indo lá Pro meu escritório Tá bom, galera? O carro volta A aparecer ali Tranquilo E aí, galera? É isso Arrebenta no botão De like Da agora em diante É massivo E solo Um carro a cada Um minuto e meio Dois aí No máximo Muito tranquilo Então agora dá pra gente Ficar milionário E encher Todas as nossas Garagens aí Tranquilamente Beleza? Vou dar um corte no vídeo Chegando lá na executiva Eu volto com vocês Galera, então aqui é o seguinte Eu tô chegando aqui Perto do meu escritório Tá bom? É você Que vai Que vai duplicar Galera, não pare O com perto da sua garagem Tá vendo a minha garagem aqui? Não pare o seu com perto da garagem Se você parar perto A garagem ali Ela vai ficar invisível A entrada E você vai ter que Tipo, dar uma volta Com o carro Até aparecer A opção pra você Poder entrar Aqui a bolinha azul Então, se você tem Esse escritório aqui Você pode parar o com Exatamente onde eu vou Mostrar aqui agora Tá bom? Porque ele fica longe E ao mesmo tempo Perto Tá? Então você vai parar A traseira do seu com Encostado Em um poste Em um carro Melhor mesmo Encostado na parede Assim, ó Como eu fiz aqui agora Mas não apareceu A bolinha do com Então a gente vem aqui Vamos dar mais uma ajeitadinha aqui Para mais um pouquinho pra frente Que ele ficou encostado ali E aí galera Assim A gente encostando A traseira do com Em uma parede Em alguma coisa É... Vai bloquear Aquele filminho Quando você entra com o carro No com Não aparece um filminho Mostrando Que o carro Tá subindo no com Aí desce a tampa Do com Então A gente precisa bloquear Esse filminho Pra entrar direto Tá bom? O que que acontece? Se você bloquear Esse filminho aqui Essa cutscene Que o pessoal chama de cutscene Aí ó Agora sim Tá na posição correta Aqui galera ó Desse jeito aqui Eu vou bloquear Quando eu entrar aqui Com o carro Já vai dar uma tela preta E eu vou aparecer Com o carro duplicado Se você não bloquear E aparecer o filminho Você vai ficar Numa tela bugada Lá Cinzentada E tudo Enfim Aí você vai ter que apertar O menu de interação E vai ter que cometer suicídio Beleza? Não é que deu errado Vai dar certo também Só que toda vez Que você vai duplicar Um carro Vai ter que cometer suicídio Tá bom? Então meu amigo Scott já tá aqui ó Ele parou com o dele aqui Está ótimo Nessa posição aqui Tá bom? E agora É... O meu amigo Scott Galera Ele é obrigado Tá? Você que tem o seu amigo Que tá te ajudando Ele é obrigado A sair da sessão Tá? Obrigatoriamente Então a participação Do amigo acaba por aqui Muito obrigado Scott Valeu Traje topzera Moleque Show de bola Tá bom? E aí meu amigo Ele tem que sair da sessão Ele é obrigado A sair da sessão E eu vou te dar uma dica Eu vou fazer aqui agora ó Vou vir aqui no meu perfil E vou deixar offline Já tá até offline Por que irmão? Você tem que deixar offline Galera Se nesse momento Entrar alguma Alguma pessoa na sua sessão Quando você entrar Na propriedade Quando você entrar no com Quando você entrar Em qualquer lugar Que der uma tela preta Ela vai ficar infinita E aí Já era o seu glitch Você vai ter que fazer Tudo de novo Então Você tem que ficar Totalmente sozinho Ninguém pode entrar Na sua sessão Enquanto você está bugado Pra não der uma tela preta Infinita Beleza? Estamos entendidos? Show de bola Então galera Agora nesse momento Eu vou ligar aqui no mecânico Vou solicitar o carro Que eu quero duplicar No meu caso Eu vou duplicar A Slamvan Tá bom? Que está aqui mesmo Na garagem executiva 1 Ó o personagem do Scott Ficou parado em cima da caixa Não quer ir embora Mas não Foi ele Saiu da sessão E o corpo A matéria Ficou parada aqui Não quer ir embora não Né? A alma foi embora Da sessão Mas a matéria Aqui ainda continua Mas enfim Vamos lá galera Vou pegar o carro Que eu quero duplicar Já tem um carro Que eu vou perder Lá dentro do com Tá bom galera? Então cada vez Que a gente duplicar Este carro Ele vai aparecer Com uma nova Numeração na placa Eu não tenho como mostrar Porque esse tipo de carro Que é a Slamvan Não aparece com placa Tá bom galera? Mas sim O Glitch duplica Com placas limpas Tá bom? Ok? Vou dar Setinha pra direita Armazém lotado Confirmo Vai dar uma tela preta E eu já vou aparecer Exatamente ali Onde o meu amigo Deixa o com Por isso que você Tem que pedir Pro seu amigo Deixar o com Perto do seu escritório Porque senão Se ele largar Lá na porta Do bunker Toda vez Você vai aparecer Com um carro Duplicado lá Aí você vai ter Que vir pra executiva Vai ser mó rolê Então É Pede pro seu amigo Sempre largar O carro aqui Perto da sua Garagem executiva Beleza? Então aqui Já apareci com o carro Duplicado Vou entrar Na garagem executiva Tá bom? O que acontece? Já assim que a gente Entrar A gente já levanta O celular E vamos comprar O RH8 Gratuito Lá na Legendary Eu não tenho A Social Club Feita Então eu vou Comprar aqui Na San Andreas A Karim Rebel E ela vale 3 mil Tá bom? Vou vir aqui Organizar pro preço E vou comprar A Karim Rebel Tá bom? Vou vir aqui Coloco no centro De operação móvel Pronto Toda vez A gente vai fazer isso Infinitamente Eu entro no carro Pode ver que a minha Slamvan tá ali Galera É original Essa aqui é uma cópia Vou dar seta Pra direita Vou fazer qualquer Modificação aqui Neste veículo Tá bom? E pronto Vai tá salvo Esse carro duplicado Beleza? Vou vir aqui Em pintura Vou vir aqui Em cor do detalhe Mudo aqui a cor Pronto Já mudei Volto Clico pra sair Pro terra E pronto Tá? Esse carro Já é uma cópia Valendo quase 1 milhão e 800 Às vezes um pouquinho Mais a Slamvan Também dependendo Da tunagem Tá? E pronto galera Vou vir aqui Conta ali de frente Já vou vir aqui Tranquilamente Vou já dar seta Pra direita aqui Que eu já comprei Uma Karim Rebel Aqui que eu vou perder Confirmo Vou aparecer Com o carro duplicado Toda vez que a gente Entra no com Dá a tela preta E aparece com o carro Ele já é a cópia Ele já vai aparecer Com a nova numeração Tá bom? Então o que que acontece Aqui galera? Agora a gente tem que Esperar chegar A notificação Lá do site Que a gente comprou O carro Pra poder entrar Na executiva Se a gente entrar aqui Com esse carro Vai ficar invisível E quando chegar A notificação Vai aparecer o carro Que você comprou Lá no site Então é muito importante Que você aguarde Antes de entrar Na sua garagem executiva Você aguarde aqui Chegar a notificação Beleza? Demora Uns Um minutinho Meio Sei lá Uns dois minutos Pra chegar Essa notificação Por isso que o glitch É um minuto e meio A dois minutos Por carro duplicado Solo Daqui em diante É solo Tá bom? Então o glitch É muito top Arrebenta no botão De like sem dó Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito Do canal Já se inscreve aí Ativa o sininho Das notificações Pra não ficar de fora De nenhum conteúdo Que sai aqui no canal Beleza? Então galera Já vai chegar a mensagem Aqui Tá demorando um pouquinho Mas já já chega Deixa eu ver se chegou aqui E eu não vi Ainda não Chegou Pronto Chegou a notificação aqui Que o carro que eu comprei Chegou lá no com Tá bom? Vou vir aqui Na garagem executiva Minha vazia Vou entrar com esse carro Vou comprar novamente Um veículo Pra colocar no com E você vai repetir Esse processo galera Infinitamente Até você Tá enchendo Todas as suas garagens Aqui da executiva Tá bom? Vou vir aqui Internet Ou Como eu falei Eu não tenho Social Club Então o meu RH8 Ele vale 95 mil Ele não é gratuito Então eu venho aqui Na site da Sanandes E compro No Acarim Rebel Coloco no centro De operação móvel Tá? Volto Entro no carro Dou seta pra direita Vou até A oficina E vou fazer Uma alteração No veículo Para modificar Essa cópia Então ele é uma cópia Aqui Ele precisa ter Uma alteração Pra ela ficar salva Porque se eu desligar O jogo Ou mudar Esse carro de posição Antes de fazer a alteração Ele vai voltar A ser aquela Cara em Rebel Que eu comprei Então eu vim aqui Cor de detalhe Pronto Já vou sair Pro térreo E assim galera Repetir infinitamente Até encher Todas as garagens Eu não vou mostrar Pro vídeo não ficar muito longo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Tá bom galera? E não esquece de deixar Aquele like aí Da aquela fortalecida Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Vou ficando por aqui Tchau Bem Tamo junto E aí Traía